Vem, senhor. Boa noite. Tá precisando de peça pra nave? Pintinho Motopeças, atendendo Barbacena e região. Fala, galera. Beleza? Thiagão aqui, canal de Chava no Grau. Como é que vocês estão? Só na boa? Hoje um de Chava Vlog diferenciado pra vocês aí, ó. Com o Pai Mirix. Hoje só treininho de zero, entravadão daquele modelo. Também de 160, malado. Dá um salve aos Boca Federno. Marlão, Felipinho do Grau. Nós tá pegando a cena de vagarinho, família. Pra garrazinho, nós tá lançando. Vamos ver se sai. Credo. Filmar um treinozinho pra vocês. Hoje um de Chava Vlog. Então, inscrito que de Chava já chega arregaçando o like no começo do vídeo. Vídeo de hoje sem corte. Vamos fazer uns 10 minutinhos de vídeo aí. Manda um salve. É o Pai. Vamos gravar um travadinho pra vocês daqui, né? Pega. Subaca. Birix. Pega, rapaziada. Vou ficar até todo aqui. Credo. Vai tomando. Subaca, Boca Federno. Mala um zerinho lá, tampa de bueiro. Pega. É só treininho assim, rapaziada. Quer ficar bom, mano? Tem que treinar, não adianta. Uma matada só. Caladinha. Toma. Emocionou no freio. Marlão, tuistão. Pega. Quer ficar bom, rapaziada? Tem que treinar, ó. Mas você tá pegando a cena do travado. Uma hora sai. Uma hora sai. É porque, rapaziada, eu tenho esse joelho aqui bichado, mano. Já a maior cota, tá ligado? Se caso eu tirar o dedo, eu tô treinando pegar a cena mesmo, pra na hora que eu tirar a mão e segurar assim, ó, eu não ter que pular. Porque se eu pular, mano, ligamento rompido, é de encher o oi d'água, tá? A dor fodida. Aí por isso nós treinamos mais devagar, entendeu? Uma hora sai. Uma hora sai. É questão de tempo. E treino, entendeu? Vamos lá de novo, ó. Ó. Tenta travar o guidom, ó. Ó. Você já vira a traseira da motoca? Que é isso? Mostra pra vocês. Ó o naipe. Também de 160.000 daqui é naipe, ó. Só o buraco. Se você curte uns grauzinhos, nós lançamos um alcinho pra marcar lá no zerinho. Tá zero, ó. Fica bacinho ainda. Daqui a pouco nós subaca. Subaca, Timar. Credo. Aqui tem fé de oi, rapaziada. Porque senão lombra o barraco. Só caninha original. Ok, naipe, ó. Pega. Ó. Ih, maluco, não. Não adianta querer emocionar na câmera, não. Pega. Twistão. Tem que ter controle na twist, hein. Vamos ver. Pega o birix. Subaca. Travadão. Cruza os braços. Cruza os braços. Rapaziada, pega isso aqui, ó. Procês. Cês gostam de travados? Então toma. Bate na cara dela. Bate. Bate na cara dela. Bate. Credo. Tem que ter o dom demais, rapaziada. Credo. Acertar eu aqui, galera. Tem que ter o dom. Tem? Pode falar. Moleque é professor mesmo. E não, um dia não fica bom. Um dia não fica bom. É questão de treino. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Usou, viado? Usou, viado? Usou? Eles passam a olhar, Guaroliano. Ih, rapaziada. Vai dar ruim, hein. Com certeza vai dar ruim. Não vai não, que é essa alabia. Não vai não, que é essa alabia. E aí, rapaziada. Deu ruim. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim, rapaziada. Vem, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estava errado ali. Não? Não. Não sei que você já viu lá. Na verdade, não. Filipe, pôr minha blusa e tem retrovisor, senhor. Vai lá. Tá ali em cima. Ali em cima. Ali em cima. Não precisa esconder uma base, não. Não precisa esconder uma base, não. Fica lá com o retrovisor. A gente tá fazendo as manéras aí, porque a gente tá fazendo de alguém. Eu vou ficar lá com o retrovisor, com medo de jogar, bom. Fica lá com a base, não. Vamos lá. Deu ruim, tá, rapaziada? Não sei se tá gravando não, mas graças a Deus liberou nós aí, o policial fazendo o serviço deles, entendeu? Que é o que? Conferir se tá tudo ok, se a gente não tá fazendo nada de errado. A gente, infelizmente, não tem um espaço, mas isso pra nós é uma brincadeira, entendeu? Infelizmente, a gente não tem espaço pra poder brincar. Tá aqui, ó. Lombrou daqui é naipe, ó. Lombrou daqui é naipe, rapaziada. Lombrou daqui é naipe, viu, família? Graças a Deus liberou nós aí daqui é naipe. Partiu pra casa. Infelizmente, se nós tivesse um lugar pra nós brincar, não precisaria disso, viu, rapaziada? Não precisaria. Deus quiser, a gente ainda vai ser reconhecido com o espaço. A gente tá num lugar afastado, brincando. Provavelmente, alguém denunciou e tudo, a polícia veio fazer o serviço dela. Super gente boa. Tem que fazer o serviço dela, porque não sabe quem que é a gente. Vai com alguma pessoa com a moto roubada, alguma coisa do tipo. Os caras foram super gente boa, revistou legal. E como a gente tava ali só pra fazer nossas manobras, foi liberado tudo ok. Mais uma vez, obrigado a polícia militar aí pelo trabalho. E é isso aí, rapaziada. Se você curtiu o videão, deixa o like. A gente tava quase pegando a cena do travado. Agora vamos ter que procurar algum lugar privado, alguma coisa do tipo aí mais afastado. Porque ele molhou. Já é? Deixa o like e é nóis. Só grau que voa. Bem. Hora do salve, hein, rapaziada. Lembrando, se você quer ganhar seu salve, é só ser um dos 50 primeiros a comentar nos vídeos de DBT que sai toda quinta-feira aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Um salve pro Gu244OFC, pro Stanley Dugrau. Um salve pro Gustavo Oliveira, pro Edson Cardoso, pro Fernando Barbosa. Um salve pro MC Gusta, pro Tom Vlog, pro Gabriel e aí, Antony. Pro Fernando Barbosa, pro Danilo Júnior. Um salve pro Vini Derrete, o MC Gusta de novo, meu parceiro. Pro Vitório Dornelas, pra Flávio Almeida. Um salve pro Cristof, pro Estilo Car, pro Matheus Logos, pro Fernando777. Um salve pra Ticografia, para Status, pro Aleph Melo, pro Matheus Rodrigues, pro David Gabriel. Um salve pro Thiago Ficanha, pro Ivan Henrique, pro Valmir Santos. Um salve pro Alejandro Félix. É, dessa vez é que ganha seu salve, meu parceiro. Um salve pro Marcos Neves, uma cota que comenta aqui também. Hoje ganhou um salve. Um salve pro Ivanildo Santiago, pro Vini Derrete de novo, pro Lucas Neves, pro Alejandro Dugrau. Pro Railer Christian, pro Mano Grau Ibaic e pro Leonan Dias. É isso aí, rapaziada. Um salve pra todo mundo que tá aparecendo aí. E se você assistiu o vídeo até aqui nesse momento, comenta pra nós aí. Um quadro de chava. Caiu a saber que vocês assistiram até o final. E aí sim, inscrito que de chava, assiste até o final, beleza? Fique de olho no vídeo de quinta-feira. E se você quer ganhar seu salve, é lá que você consegue. Vamos junto. Sograu que voa. Tchau. Tchau. Tchau.